Muito bem pessoal, começa mais um Sala da Missa, eu não sei que câmera, olha, tá desligado ali, olha a câmera. Olha a câmera, agora sim começa a Sala da Missa, aí, agora sim começamos a Sala da Missa. Tá começamos tudo, né? Começou a quarta-feira, meio da semana, o rapaziada lá em cima tá quarta-feira, quase aí, né? É, diz que quando as coisas começam errado, terminam errado. Não, não, vai começar tudo certo, que eu tenho certeza, vamos falar da charada e hoje você vai dar uma dica que vai ser chave hoje. Isso, ó, nessa resposta aqui, tem uma palavra muito usada atualmente pelos moderninhos aí na hora de se relacionar. Pelos jovens? Ai, 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 a Bruna já entreguei, eu já entreguei. Pelos jovens? A Bruna veio trabalhar hoje? Não sei, eu vou ver a quanta animação dela. Eu tava tentando enxergá-la, você acabou de fazer a pergunta também, maluca. A Bruna é a única geração Zé cega que eu já vi na vida. E eu tô de lente, só deixar claro que eu tô de lente. Viu? Tá, então vamos lá, é só recapitular. Entreguei, né? Entreguei, né? Tá, o que que você, vai, de novo, o que que é? É uma palavra que a geração jovem usa pra se relacionar. Fica, ela não usa mais, né? É, eu não sei. Dá um picote, dá um picote. Eu não sou mais jovem, gente. Não é pra causar da mão da picote. Não, picote é da década 70. Não é, não, só lá. Nossa. Quanto cabelinho? Umazinha, umazinha? Umazinha? Umazinha é até hoje em dia. Umazinha, acho que... Me de chance. Me de chance. Me de chance. Bom, então tá pronto, tenta aí, eu sei que eu sou jovem, você tem que ver aqui. Eu não sou jovem, eu não sou mais jovem. Eu não sou mais jovem. É que a gente tem que falar que ela é jovem, né? Ah, tá, eu sou jovem. Ah, eu tô quase entendendo, hein? Acho que amanhã eu vou estar sabendo. Amanhã eu vou estar sabendo. Então tá, Bruna. Gente, aqui todo mundo no Salada gosta de vestir de estimação. Aliás, Valorino, eu sei que tem o Caco, que eu vivo acompanhando a vida do Caco na internet, né? Porque não sabe o cachorro do Valorino. E você, Rafa? Tem cachorro ou tem gato? Conta aqui pra gente. Eu tenho agora dois cachorros. Minha esposa ficou muito feliz comigo no dia das crianças. O que que se fez? Tinha uma, lá em casa tem uma chih tzu, né? Comprei um golden pra com as crianças. Tô colocando no apartamento. Esperto eu, né? Esperto, claro. Tá cagando e mijando pela casa inteira agora. Ah, meu Deus. Morador, meu amor. Ah, que amor. O cachorro ainda tá quase do meu tamanho, que ele mesmo tá em mim. Então, perguntei isso porque a gente sabe que quem tem um pet em casa é mais de bem com a vida, entendeu? Só que parece que surgiu uma pesquisa que fala sobre felicidade dos donos. Pois é, minha gente. Tem animal aí que deixa o dono mais feliz. Mas depois eu volto pra explicar melhor. Tá bom, então. Daqui a pouco explica melhor essa história, né? Também. Quantas pessoas já compraram passagem só de ida para Marte? A. Nenhuma B. Uma C. Cem Ou D. Dez mil Resposta D. Dez mil Ah, é desafiado demais, né? Eu que imaginei, quanto será que custaria uma passagem dessa, né? Ah, pra onde? Pra Marte? Pra Marte. Ó, calculando que quando eu venho de tipo a Jeep pra Curitiba, de ônibus, hoje tá 65. Pra São Paulo, de avião, varia entre 180, 200, sei lá, de 100 mil, 100 a 500 mil pra ir pra Marte, mais ou menos. Bola, você vai custar mais ou menos isso. Mais ou menos isso, mais ou menos assim, calculando distância, tudo. Bola, que horror! Tem que ver o preço do combustível, né, também, até o dia que vai lá, é, também tem isso aí. É, 100 a 500 mil. Se a gasolina hoje tá batendo seis e pouco, é, então... É, vai dar isso mesmo. É. É, mas que é porque o preço é. Por que que é distante o preço de 100 a 500, né? Porque realmente tem uma viagem longa, então varia. Você que for na primeira classe, se você quer... Ah, entendi, entendi, que a primeira classe geralmente é três vezes mais caro. Sei lá, mas não sei quanto que é. Hã? Não, não sei, não sei, eu tô falando. Nossa, a Laurina, você é muito culto aqui. Caramba, eu tô impressionada. Eu também, agora o cálculo que ele fez, ele foi muito bom. Você iria pra Marte, você ir embora, Bruno? Ah, quando eu era criança, eu tinha o sonho de ir. Hoje em dia, eu quero mandar umas pessoas pra lá e ficar lá, deixa que fique. Deixa que fique. Passa o WhatsApp do Elon Musk pra ela. Escreva, escreva escondido. Vamos pro Instagram? Vamos, vamos, quem mandou? O Gabriel mandou a primeira de hoje. Olha a minha, aqui que eu tô na cara lá. Lembra dessa época? Quando começou o negócio da pandemia. Lembra dessa época lá? Obrigado, Gabriel. A Manoela também tá com a gente aí, ó. De São José dos Pinhais. Isso aí, valeu. Obrigado, Manoela. Manoela, você tem Instagram? Você sabe que o vou pra Marte vai sair de São José dos Pinhais. O pessoal pega ali no aeroporto e fala sobre isso. Tá bom. Aí ela arinou. Tá, vamos falar com a Bruna sobre os petzinhos. O que que é? Vocês sabiam que quem é dono de cachorro é mais feliz? Isso de acordo com a pesquisa, tá? Porque já já eu vou sair da questão dos donos de gato. Mas vamos lá. Um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que 36% dos donos de cachorros afirmaram que são muito felizes, enquanto apenas 18% dos donos de gatos disseram o mesmo. E olha só que loucura. Os dados mostram que os donos dos cachorros, por exemplo, são os mais propensos a ter uma casa própria e se casado que os donos de gatos. Ai, gente, olha só. Gato é bom. Tá eu mesma que tô feliz sendo quatro. Apesar de eu não concordar aí com a notícia de vocês aí, é quem sou eu pra confrontar, né? Uma pesquisa. Não dá pra confrontar, né? Tá de mau humor a semana inteira. Pois é. É, não é que nem cachorro aqui, ó. Tamo feliz. TPM, Rafael. É TPM. Mas tamo feliz aqui. Viu? Tensão pré-miau. Só pode, porque quatro gatos na casa. Meu Deus do céu, pra que quatro gatos? Porque eu gosto muito de gatos. Tá louco, olha. Quatro gatos na casa, dois gatos aqui. Ó, pô. Ai, nossa. Não, não. Não acredito que você falou isso. Não, não, não. Deu? Não, aí. Por isso que o namorado quer pedir em casamento, ela corre, não quer casar. Eu tô vendo, eu tô vendo. Deu? Acaba nisso, né? Vai virar aquela velha do Simps, lá, que fica atacando os gatos na galera. Quarto. É, vai acabar virando. Sorteiro, ela tá atacando gato na galera. Vocês vão ver. Amanhã a Bruna vai tá melhorzinha. Vai, vai tá. Amanhã ela vai tá melhor. Vai ter que amanhã, amanhã já é quinta, né? Hoje é quarta, amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Então, pessoal, ficamos por aqui. Lembrando, respondendo a nossa gerada colônia lá dentro do nosso Instagram. Responda lá, tá bom? Porque as freiras amam um só homem na vida. É isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui. Tchau.